Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui hoje com a questão 1 de matemática da prova da Unifor, processo seletivo para medicina 2014.2 O enunciado da questão diz o seguinte, uma pessoa está a 80 raiz de 3 metros de um prédio e vê o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus, como mostra a figura abaixo Se o aparelho que mede o ângulo está a 1,6 metros de distância do solo, então podemos afirmar que a altura do prédio em metros é, aí você tem os itens e tem aqui a figura Observe que a altura do prédio vai ser igual a esse comprimento aqui, mais essa partezinha aqui, que corresponde à altura aqui do aparelho, que é 1,6 Então, o que a gente não sabe é esse tamanhozinho daqui para cá, que a gente vai chamar de X Pronto, observe que você tem um triângulo retângulo e você tem aqui um ângulo de 30 graus O que é que nós sabemos sobre esse triângulo retângulo? Em relação ao ângulo de 30 graus, nós conhecemos o cateto adjacente, o cateto que está colado Nós sabemos que a sua medida é 80 raiz de 3, mas nós desconhecemos o cateto oposto Então, nós vamos utilizar aquela relação trigonométrica que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente Que relação trigonométrica é essa? A tangente, nós vamos utilizar a tangente de 30 graus A tangente é igual à divisão da medida do cateto oposto pelo cateto adjacente O cateto oposto ao ângulo de 30 graus aqui é o X Aqui temos o cateto oposto, aqui o cateto adjacente E aqui a hipotenusa, que no caso dessa questão nem nos interessa Então, vai ser igual ao X dividido pelo cateto adjacente, que mede 80 raiz de 3 Pronto, beleza Professor, mas quanto é a tangente de 30 graus? Tem aquela tabelinha, né? Se você é capaz de montar a tabelinha e descobrir que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3 Já está ótimo, dá para resolver a questão Então, a gente iguala aqui a raiz de 3 sobre 3 Pronto, agora é só resolver isso aqui para encontrar o valor de X Nós temos aqui uma igualdade de frações, nós temos aqui uma proporção A gente multiplica os meios e os extremos e iguala Como assim, professor? A gente pode fazer o seguinte, 3 vezes X 3X igual a 80 raiz de 3 vezes raiz de 3 Então, 80 raiz de 3 vezes raiz de 3 E daí, professor? Daí nós temos o seguinte, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9 Raiz de 9 que é o próprio 3 Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3 Beleza! Então, nós temos o seguinte, 3 vezes 80, 240 Se 3X é igual a 240, é porque X é igual a quanto? 240 dividido por 3 É como se esse 3 passasse dividindo E 240 dividido por 3, você faz a continha e descobre que é igual a 80 Então, X é igual a 80 metros Aí, aquelas pessoas mais desesperadas já vão dizendo assim Vala, professor, mas nem tem um item assim, 80 metros É, realmente não tem mesmo Porque o que a gente quer é a altura do prédio E a altura do prédio não é o X É o X mais 1,6, que é esse pedacinho aqui embaixo, né? Então, a altura do prédio vai ser calculada assim 1,6 mais X Só que o nosso X é 80 Então, temos 1,6 mais 80, que é 81,6 Então, a altura do prédio é 81,6 metros É por isso que o item correto é o item B Meus amigos, caso vocês tenham qualquer dúvida a respeito da resolução dessa questão Você pode utilizar a seção dos comentários para se comunicar comigo Caso você esteja interessado em aulas particulares aqui em Fortaleza Meu nome é Demópolis Rocha, meu telefone é 8726-5376 A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau!